Fala pessoal, tudo bem com vocês? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal, vamos juntos. Se inscreveu no canal? É só o que eu peço pra você, pra você se inscrever. Se você já se inscreveu, meu muito obrigado. Se você ainda não, faça isso, por favor. Estamos batendo a meta de um milhão de inscritos, eu conto muito com você. E as informações mais fortes que o Rubão traz, elas repercutem de uma forma muito forte e que provavelmente trarão desdobramentos nessa semana. Sobre o patrocinador Master, que segundo o Rubão foi o pivô daquilo entre os dois. O patrocinador Master, a casa de apostas trazida pelo Augusto Melo como o maior patrocínio da América Latina, realmente. R$ 360 milhões de reais num contrato de três anos com R$ 10 milhões por mês pra ser pago nesses três anos. Segundo o Rubão, no final do ano, eles estavam num churrasco na casa do Rubão e o Augusto comunica o Rubão dizendo fechei o maior patrocinador da história do futebol brasileiro. Sem intermediário. É a informação do Augusto para o Rubão, segundo o Rubão. Quando eles fecham o contrato, aparece o intermediário. Que a gente já noticiou aí, é notório, um intermediário que cobra R$ 25 milhões de reais, R$ 700 mil mensais até o fim do contrato, de uma empresa que não estava acostumada a operar com esse tipo de situação. O Rubão então questiona, segundo ele. Questiona, ué, mas não tinha intermediário, agora tem? E aí o Augusto pergunta pro Rubão, ué, mas por quê? Você ficou desconfiado? E ele falou, não, não, só tô achando estranho. E a partir daí, segundo o Rubão, azedou. Aí houve um afastamento. O Rubão não teve nenhum constrangimento de dizer que achou estranho o fato de ter tido um intermediário quando ele foi informado na origem do negócio de que não haveria um intermediário. estamos falando de R$ 25 milhões num contrato de R$ 360 milhões. O Rubão fala que desde que ele chegou todas as negociações passaram pelo Augusto, pelo crivo do Augusto. O Augusto é o presidente do clube. Mas que a ideia era fortalecer o Cifute. O Cifute, que é o centro de inteligência que avaliava ou avalia todos os jogadores que participaram de todas as reuniões no começo. O Cifute, o Mano Menezes, que participou da reformulação, junto do Rubão, o Augusto Melo, através do Thiago Gasparini, que estava capitaneando o processo e que todo mundo reconhece no clube como um cara capaz para isso. Segundo o Rubão, quando chega o Fabinho Soldado, que ele diz não ter nada contra, que é um ótimo profissional, que eles, enfim, se deram bem, com um cara muito legal e tudo mais, mas que quando chega o Fabinho Soldado, o Cifute foi escanteado. E que, a partir dali, os negócios passaram a ser tocados apenas pelo Fabinho Soldado. Que o Rubão disse que descobriu a contratação do Fabinho Soldado quando ele já estava contratado. Então ele, diretor de futebol, um dos responsáveis pela pasta, não participou em nada da contratação do diretor executivo. Aí ele fala, eu cheguei a negociar com o Rodrigo Caetano, acho até que ele estava esperando a seleção brasileira, não rolou naquele momento, só que quando o Fabinho Soldado é contratado, ele é contratado pelo presidente Augusto Melo sem consultar o Rubão ou sem informar o Rubão. O Rubão ficou descobrindo quando o Fabinho já tinha sido contratado. Realmente não tinha como dar certo, né gente? Porque ficou cada um jogando para o lado, cada um agindo a seu modo. Enfim, eu anotei aqui, tá? Por isso que eu estou fazendo uma cola aqui, porque foi uma entrevista longa ao Mesa Redonda e ele foi respondendo as questões. A outra informação forte é sobre o superintendente de marketing no Corinthians. Ele bateu forte no Sérgio Moura, que, segundo ele, é São Paulino. E aqui, de cá, talvez o torcedor se incomode, eu não vejo tanto problema assim, porque, enfim, as pessoas são profissionais, né? Eu sei que ajuda, né? Se você é um profissional competente e você ainda defende o clube pelo qual você torce. Mas muitos profissionais, muitos profissionais, vou dar um exemplo aqui. O Cícero Souza, por exemplo. Cícero Souza, que era gerente de futebol, tinha um cargo administrativo do Palmeiras, que hoje está na seleção brasileira, sempre foi gremista. Eu sei que a gente está falando de rivais, né? E isso é mais complicado acontecer. O Rodrigo Caetano. O Rodrigo Caetano sempre foi gremista, jogador do Grêmio, inclusive. Foi diretor executivo do Inter. Então isso acontece, tá? Mas, ok. E aí que o Rubão responde. O problema não é ele ser São Paulino. O problema é que ele é envolvido na política do São Paulo. Isso vai dar um pano pra manga? Porque aí ele faz críticas também à conduta do marketing do Corinthians. Que, segundo ele, o superintendente de marketing do Corinthians não sabe o que é o Corinthians exatamente por torcer por outro clube. Vamos lá. Frases como não vim falar de ninguém ou não vim falar mal de ninguém. Só esclarecer. E deixou claro. Não há menor chance de me juntar à renovação e transparência. Bati 16 anos nesses caras. Segundo o Rubão. Porque ele agora, certa forma, vira oposição. mas ele disse que não tem a menor chance de se juntar a eles. E perguntado pelo Osmar Garrafa se, a partir de agora, será possível ver André Sanches mais presente no clube, como esteve esses dias, inclusive, mesmo chamando o Augusto de Pinóquio e o Augusto chamando o André de algumas coisas, aquela coisa toda. O Rubão responde. Bom, depois da minha saída, tudo é possível. E aí ele falou também sobre a rusga com o Romeu Tuma Jr., que é o presidente do conselho. que ele falou assim, cara, eu dei uma entrevista para o GE em que eu estava defendendo a gestão. Porque uma coisa é você fiscalizar a gestão e está tudo certo, a outra é um governo paralelo. É os caras tentarem governar paralelo ao que você está fazendo na gestão. Eu defendi o Augusto e ele ficou puto comigo. Informação, palavras do Rubão. E aí, depois ele disse que ligou para o Romeu, que eles se acertaram, e olha que a nota do Romeu, vocês vão lembrar, né? Eu fiz vídeo aqui, bateu assim, do tipo, acabou a farra, assim, cara, debochando da declaração do Rubão. E o Romeu e o Rubão se conhecem há 30 anos, mas o Romeu bateu fortíssimo no Rubão. O Rubão ligou para o Romeu, eles se acertaram. E o Romeu diz a seguinte frase para o Rubão, segundo o Rubão, esse presidente é um covarde, porque você me atacou, mas estava defendendo ele, e ele não te defendeu. Nossa senhora, ele detonou o Chicão. Chicão, que foi contratado, inclusive retirou um processo para fazer o elo entre base e profissional. E aí foi perguntado, mas ele está fazendo isso? O Rubão disse, não. E o que ele faz lá, então? Não sei. As pessoas têm boa relação com o Chicão? Ele disse, para vocês terem uma ideia, quando ele saiu do profissional do clube, a galera fez um churrasco para comemorar. Usou outras frases como ingratidão está vindo da parte dele. Aqui se faz, aqui se paga. Eu faria tudo de novo. Acertei mais do que errei. Frases do Rubão. Mais aqui sobre o Sérgio Moura, superintendente de marketing. Quando você coloca alguém para lidar com a marca Corinthians, que não sabe o que é o Corinthians, você tem um marketing São Paulino. Nós temos cinco espaços na camisa. A única empresa que fez foi para receber a comissão da patrocinadora Master. Algumas das frases que o Rubão falou nessa entrevista ao Mesa Redonda. E sobre a frase célebre de Acabou a Farra, ele explicou, porque o Augusto chegou a dizer em determinado momento, lá para a Band, inclusive, no jogo aberto, quando ele estava, ele falou assim, cara, eu não falei isso. Quem falou que se responsabilize. Ali já estava zedado, né? Ele falou assim, cara, o que eu quis dizer é que nós vamos competir. Nós vamos montar uma equipe para competir. Para que esses caras não fiquem sobrando no futebol brasileiro. Porque o Corinthians estava, pô, estava sendo humilhado. Estava tomando 5x1 no Bahia. Estava perdendo para o Inter em casa, coisa que nunca aconteceu. Estava, sabe? Nós vamos reagir. Mas a gente sabe que a frase, ela... Mas ele disse que faria de novo e que não se arrepende de nada e está aí para responder pelo que faz e tudo mais. Foi uma entrevista fortíssima, inclusive, com algumas revelações que vão gerar repercussão ao longo dessa semana porque o Augusto Mello vai ter que se defender de algumas acusações. muitas pessoas falaram que tirar o Rubão nesse momento seria perigoso exatamente por isso. Por gerar uma instabilidade no clube. E agora eu chego à conclusão que sim. Porque quando ele dá esse tipo de declaração, ele implode ainda mais a política do clube que está fervendo. Inclusive, o Rubão fala sobre as questões de oposição e situação de que o Augusto era da renovação e transparência. Que não foi ele que foi até o grupo do Augusto. O Augusto foi até o grupo do Rubão. Pedi ajuda. E o Rubão ajudou o Augusto a se eleger. Olhem o tamanho do pepino que o Augusto arrumou para si. E claro que isso passa daqui a pouco, né? Mas o ambiente político me parece necessitar de um cuidado nesse momento para tentar acalmar as coisas. Porque isso pode entrar no vestiário. E se entrar no vestiário, a gente sabe o que acontece ali na frente. É, o coronado, velho, pelas informações que eu tenho, ele vai ter muitas dificuldades em jogar no Brasil. Leona, eu falei isso aqui antes dele estrear. Teve um cara que falou que eu ia virar meme. Sério, quando eu falei, eu nunca vou esquecer essa frase. Até porque eu fiquei pensando, caramba, será que esse cara tem razão? Porque eu acreditei totalmente nas minhas fontes que estavam vendo os treinos dele. com a bola nos pés, ele é maravilhoso. Mas futebol, você tem que competir. Ele não compete. Entendeu? Eu acho que no futebol, ele arrebenta. Agora, para jogar futebol no Brasil, ele vai ter que, meu irmão, ele vai ter que mudar. E numa idade que eu não sei se ele vai mudar. Ele não tem intensidade, ele não tem explosão física. Né? Ah, então por que trouxe? Trouxe porque um apelo nacional da internet, porque hoje, infelizmente, os dirigentes do Corinthians não são como eu, que vou lá e ignoro o passarinho azul que hoje é um X, né? É o Malcom X, da Fiel, o Malcom X. A Fiel TT. Eu quero que eles se explodam. e a diretoria do Corinthians, nem a antiga, nem essa, pensa como eu. Ficam lá, a torcida ficou, Matias Rojas, Matias Rojas, Matias Rojas, olha o gol que ele fez, olha o gol que ele fez. Esses caras não veem nada, meu irmão. Esses caras veem melhores momentos. Fizeram um clamor tremendo para o Matias Rojas. O Corinthians foi lá para vencer o Botafogo, para vencer quem queria o Matias Rojas no mercado da bola. Foi lá, meu amigo, foi lá e contratou o cara. ele não joga no futebol brasileiro. Ele fez gol hoje com o Messi dando um passo. Cara, eles estão ali, ali é apresentação, filho. É Globetotters, meu irmão. O cara está jogando com o Messi, o cara está jogando com o Soares num futebol que não é competitivo. É outra história. Brasil, meu amigo, é outra pegada. Aí trouxe o Coronado, por quê? Porque a Fiel Twitter fez um baita de um clamor. Os caras vão lá para agradar a Fiel Twitter, dois contos. Eu ia falar assim, Fiel Twitter, eu quero que vocês se explodam. Eu vou trazer o Moisés, que eu não vou pagar nada por ele. Se ele não jogar nada, a cobrança também não vai ser muito grande. Por quê? Porque eu não gastei muito, estou gastando 350 contos de salário. Fiel TT, eu não vou trazer o Pedro Raul, eu vou trazer o Mastriani, que eu também não vou gastar quase nada. Se der errado, é uma aposta. Beleza, velho. Agora, os caras querem lacrar? Tá? Querem lacrar? Então, beleza, velho. Hein? Ó, é isso, ó. Agora, o próximo, obrigado, viu, o Caio. O próximo é esse aqui, ó, que eles querem colocar no Corinthians. Tá? O Lamela. Por quê, meu irmão? É tudo. E o Leonan é um desses. E o Leonan é um desses. O Leonan, toda hora, ele quer que coloque alguém assim. Apesar que o Lamela ele não quis, tem que ser honesto. Então, sempre existe um desses daí da Fiel TT. Eles ficam arrepiadinhos com esses caras. Os pelinhos deles assim, ó. Os pelinhos deles assim, ó. Sobe tudo. Ai, o Coronado. Ai, o Rojas, o Lamela. Vocês não entendem nada de bola, meu irmão. Entendeu? Eu falei que o Garro ia jogar de segundo o volante no Corinthians e eles tiraram o sal de mim. Foram escrever no fórum do meu timão lá. Eu vi, me mandaram o print e Samir não entende nada de bola. E aí, pega o Garro jogando aí nessa posição, ó. Comédia. O Samir marcou o Leonan. Já era, né? O Paulo Carlos. É que o Leonan eu tenho liberdade, né? Meu amigo ele. Entendeu? o... O... Vamos lá. Sim. Parar de balançar as pernas de nervoso. A cadeira está me deixando nervoso. Samir, para de balançar as pernas de nervoso. A cadeira está me deixando nervoso. Vou aqui, ó. Vou colocar a pesa pra cá. É, eu fico nervoso. Samir, o triste é ver que o Fortaleza tem um time e elenco melhor que o nosso. Trocar um time melhorou. O nosso ao contrário. Exatamente, William. Tem que admitir. Os caras não admitem. Os caras não admitem, né? O jogador que deveríamos mais criticar é o tal de Coronado. Estes sim, os corintianos e jornalistas devem criticar dois milhões para não jogar. É, pau na máquina, meu irmão. Matheus Vinícius. Não sei qual é a dificuldade do chat em ouvir críticas ao Wesley. Ele não é esse jogador que a mídia está falando. Ele é um jogador ok. Vai falar que é um enter que não é. Vai fazer o quê? Um dia apareceu já um aqui falando aqui do Wesley. Não sei o que do Eric. Cadê ele lá? Foi contrariar todo mimadinho. É. Aí acabou que ele manda o Wesley marca um gol. Daqui 10 jogos ele aparece aqui para mandar um superchat para mim. Zé Ruela. O Eric. Pedro, Raul e Mateusinha sangrar os olhos. Muito. O Leonardo Gomes. Mosquito seria terceiro reserva hoje. Os titulares opções estão machucados. Iuri, Pedro Henrique, Coronado. O problema é que não está bom sempre até quando vai bem. O problema é que nada está bom sempre até quando vai bem. Mas que nada não está bem. Nós não estamos bem. Não estamos bem. No brasileiro. Nós fizemos 5 jogos. 5. 5. Empatamos 2 em casa. Ganhamos 1 em casa. E perdemos 2 fora. Vou repetir. Fizemos 5 jogos no brasileiro. Empatamos 2 em casa. Ganhamos 1 em casa. Perdemos 2 fora. E olha aí, fiel torcida corintiana. Olha a informação que foi vazada na noite do domingão pelo jornalista Vinícius Furlan. Agitou a fiel. A torcida aí causou uma maior repercussão entre os torcedores, né? O Corinthians estaria interessado na contratação do Gonzalo Mastriani. Não é a primeira vez, né fiel? No começo da temporada de 2024 o Corinthians já sondou o jogador mas ele acabou indo para o Atlético Paranaense e o Corinthians acabou contratando o Pedro Raul. Informações trazidas aí pelo jornalista é de que o Pedro Raul não está agradando muito aí é a cúpula corintiana e o Corinthians deve aí ir atrás de atacantes na metade da temporada. E o Gonzalo Mastriani é uma opção porque depois da chegada do Cuca na equipe do Atlético Paranaense o Gonzalo Mastriani não vem se encaixando no esquema tático e vem sendo reserva do Pablo. informações trazidas pelo jornalista o staff do jogador uruguaio já recebeu sondagens de clubes da Série A e um desses clubes é o Corinthians o jogador vem jogando nessa temporada tem 17 jogos 17 jogos com 8 gols e 4 assistências tem números bons com a camisa do Atlético Paranaense num curto espaço de tempo é um jogador bastante goleador vem do América Mineiro com artilheiro da Sul-Americana na temporada de 2023 muitas equipes do futebol brasileiro tiveram interesse no jogador inclusive o Timão mas ele acabou fechando com o Atlético Paranaense e o jogador pode ser negociado na metade do ano a Fiel aprova a contratação do Gonzalo Mastriani porém o jogador tem contrato até 2026 com a equipe do Atlético Paranaense e para o Corinthians fazer essa contratação vai ter que abrir os cofres para trazer o Mastriani mas seria um nome na minha opinião que se chegasse se chegasse no mesmo valor do Pedro Raul eu acho que ele seria bem melhor que o Pedro Raul porque o que ele já demonstrou é um jogador que chama gol faz gols olha ele vem sendo reserva do Pablo e tem 8 gols marcados na equipe do Atlético Paranaense só o tempo vai dizer se o jogador vai vestir a camisa do Corinthians futuramente mas o Corinthians está interessado realmente na contratação do Gonzalo Mastriani e seria uma boa para o Corinthians na minha humilde opinião o jogador tem 31 anos então não está com aquela idade muito avançada eu diria que estaria no limite acho que está 31 anos ainda está na boa fase centroavante nato e o Corinthians precisa de um jogador assim precisa reforçar esse ataque e o Gonzalo Mastriani na minha opinião encaixaria muito nesse time do Corinthians na verdade já era para ter contratado porque se fosse para pagar a bala que pagou para o Pedro Raul eu no lugar teria investido um pouco mais para trazer o Mastriani mas o Corinthians comprou o Pedro Raul vamos aguardar mas quem trouxe a informação vou deixar créditos para essa notícia foi o jornalista Vinícius Furlan que acabou vazando a notícia e foi confirmada dentro do Parque São Jorge enfim então vocês gostariam de ver o Mastriani com a camisa do Timão comenta muito aqui embaixo se o Corinthians tem que ir atrás do centroavante uruguaio que está no Atlético Paranaense tá bom comenta muito mesmo aqui embaixo eu vou reagir deixa um salve lá nos comentários tá bom muito obrigado pela audiência de vocês tamo junto forte abraço e vai Corinthians tchau 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 tchau